As datas de pagamento antecipadas do 13º salário do INSS para você que é aposentado ou pensionista do INSS foi divulgada agora através dos órgãos oficiais do INSS. Uma informação muito boa para você que é aposentado ou pensionista que estava aguardando a liberação da antecipação dos pagamentos do 13º salário. As datas dos pagamentos tanto da primeira quanto da segunda parcela do INSS já foram liberadas. No vídeo de hoje nós temos duas informações extremamente importantes para falarmos aqui hoje, as últimas notícias sobre o seu benefício, as principais notícias do INSS para esta semana. Então presta muita atenção e fica comigo para acompanhar agora as principais informações sobre o seu benefício. É muito importante sempre se manter bem informado com o que está acontecendo no mundo dos aposentados. Nos últimos três anos, sendo eles 2020, 2021 e 2022, o 13º salário, como vocês todos já sabem, foi antecipado para o primeiro semestre do ano como uma medida adotada pelo governo federal do ex-presidente Bolsonaro para injetar dinheiro na economia e ajudar os aposentados e pensionistas do INSS. E uma dúvida muito recorrente que todo mundo quer saber é se o 13º salário vai ser antecipado também em 2023. Eu trago com essa informação exclusiva para você que é aposentado e pensionista, então fica comigo que você vai descobrir todas as informações aqui agora, tá? Além disso, eu tenho outra informação aqui muito importante referente ao novo salário mínimo. Como você sabe, vai entrar em vigor o novo valor para os aposentados a partir desse mês de maio. Então eu também vou trazer aqui todas as informações sobre o novo salário mínimo dos aposentados e dos pensionistas para 2023. Uma live muito importante aqui, recheada de informações interessantes e claro que é do interesse aí de todos os aposentados, né? Você que recebe um salário mínimo é importante, a notícia que eu vou trazer daqui a pouquinho. E para todos vocês que têm direito ao 13º salário também precisam acompanhar essa informação até o final. Que inclusive é a informação que nós vamos começar aqui no vídeo de hoje já falando dos pagamentos do 13º salário, o assunto principal aqui, né? O assunto mais importante. Nós vamos começar falando dele agora mesmo, tá? Antes, bem rápido, eu quero fazer um convite para você que é aposentado, que é pensionista do INSS e também já se inscreva aqui no nosso canal. Quero agradecer os mais de 10 mil novos aposentados que se inscreveram durante o mês de abril. Muito obrigado mesmo pela presença, pela chegada de todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui. Vocês sabem que é só aqui no nosso canal onde traz informações verídicas todos os dias para manter os aposentados sempre muito bem informados com o que acontece. Então não perca tempo, você que chegou agora também já aproveita para se inscrever aqui no nosso portal de notícias do INSS. Certo, pessoal? Vamos começar então a medida, né? Como eu falei antes, da antecipação do 13º salário. Ela foi adotada lá em 2020, 2021 e 2022 por conta da recessão econômica que o país entrou com a chegada da pandemia. Então o dinheiro que foi injetado possibilitou reaquecer o mercado brasileiro tentando frear a crise econômica e também visando ajudar os aposentados e pensionistas. E eu quero que você comente que você foi beneficiado com a antecipação do 13º salário. A antecipação lá naqueles 3 anos ajudou as suas finanças, ajudou você a sair da crise econômica, né? Deu um incentivo, deu um impulso aí? Deixe aqui embaixo nos comentários que essa informação é muito importante para a gente saber se realmente o 13º deve ser antecipado, se ele ajuda realmente ou se é melhor deixar então para o final do ano. É importante debater aqui, trocar opiniões, né? Vamos entender agora como vai ficar o 13º salário em 2023. Acompanha comigo na tela essa informação que é extremamente importante. Põe na tela. Para começar, nós vamos acompanhar aqui o reajuste também do 13º, né? No mês de janeiro, o salário mínimo foi reajustado para 1.302 reais. Assim como os benefícios do INSS têm como base o valor do salário mínimo, estes também são alterados e, consequentemente, olha só o pagamento do 13º salário também é alterado. Desse modo, para quem recebia um salário mínimo de benefício no valor de 1.302 reais, cada parcela seria no valor de 651 reais, totalizando 1.953 reais em cada mês de pagamento, se somados os valores do benefício mensal com a parcela do 13º salário também. Mas o que, qual que é a controvérsia nessa informação que eu trouxe para vocês? Ela está baseada no salário mínimo que foi passado em janeiro, né? É importante lembrar que o salário mínimo novamente sofreu um reajuste nesse mês. Segundo o presidente Lula, o salário mínimo vai passar a valer para 1.320 reais, mantendo aí o que havia sido combinado durante a PEC da transição no Congresso Nacional. Então, com o valor reajustado, cada parcela do 13º salário vai sofrer esse reajuste também e vai pagar, então, 660 reais por parcela, ou seja, no mês em que você for receber a primeira parcela, você vai receber os 1.320 de benefício, mais 660 reais da primeira parcela do 13º, o que vai totalizar aí um pagamento de 1.980 reais para esses aposentados em cada mês aí que pagar o 13º salário. Mas vamos entender como vai ficar, então, a data de pagamento, né? Devido à troca de governos que ocorreu nesse ano, muitos aposentados ainda estão em dúvida de como vai funcionar os pagamentos, né? Desse modo, com a entrada do novo governo Lula, presta atenção aqui que importante essa informação, os pagamentos do 13º salário, com muita probabilidade, voltam para o segundo semestre do ano. Então, as datas aí entre agosto e novembro desse ano, cada parcela vai pagar 50% do benefício mensal do segurado. Mas por que eu não posso dar total certeza para vocês de que realmente os pagamentos aí vão começar do 13º somente no segundo semestre do ano, pessoal? Porque o governo ainda não se manifestou referente a esse pagamento, né? Até fica aqui uma dica para que o governo se pronuncie logo. Essa é a principal questão que está hoje pairando sobre os aposentados e pensionistas. Todo mundo quer uma resposta se vai ter antecipação ou não do 13º salário. E, infelizmente, o governo ainda não se pronunciou referente a isso. A gente espera aí que eles se pronunciem e deixem esse 13º salário aí sem dúvidas, né? Que o pessoal fique sem dúvidas porque realmente está todo mundo comentando aqui, pedindo informações do 13º salário, ao que tudo indica, não vai ter antecipação porque não teve pronunciamento também, tá? Passando para o próximo assunto aqui, o novo salário mínimo dos aposentados e dos pensionistas vai passar para R$ 1.320, né? Já pensou R$ 25, pessoal? Aí tá louco, né? Para R$ 1.320, o próximo pagamento já reajustado para quem recebe o piso vai começar no dia 25 de maio, segundo informações do próprio INSS. Outra informação muito importante aqui é a nota do Ministério da Previdência sobre o novo valor do INSS. Eu vou trazer para vocês essa nota oficial que o Instituto divulgou oficialmente para você aposentado. Presta atenção no que eles falaram e o que eles passaram para todos os aposentados. Põe na tela. Ao longo de 2023, o novo valor corresponderá a um aumento de R$ 3.290.000.000 na renda dos beneficiários do INSS que recebem benefícios iguais ao salário mínimo. Esse cálculo considera somente os benefícios do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, ou seja, não incluem benefícios assistenciais como o BPC Loas. Então nós temos aí cerca de 38 milhões de pessoas hoje que recebem benefícios previdenciários que vão ter direito a esse aumento de R$ 1.302.000 para R$ 1.320.000 no salário mínimo, o que equivale a um aumento no cofre público de R$ 3.290.000.000 de reais. Então, como eu passei para vocês, já dia 25 de maio começa o novo salário reajustado dos aposentados e dos pensionistas para 2023 que vai até dezembro, tá certo? Eu quero que você comente aqui embaixo o que é que você achou do novo salário mínimo. R$ 1.320.000. É um benefício justo para os segurados do INSS que trabalharam suas vidas inteiras aí para deixar o Brasil estabilizado e hoje recebem aí R$ 1.320. Qual que é a opinião de você aposentado que está nessa situação? Deixa aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Nos vemos na próxima live. Tenha um excelente dia. Um abraço para você e para sua família também. Tchau, tchau.